Aí, olha, se ele for cruzar a mão ali, ó, pra pegar cruzado Vai jogar aqui, travou aqui, coloca a base, vai bater Bateu, aí tá travando ali, o que você vai fazer? Vai gastar atrás aqui, ó Ai, caralho, vai acabar a bateria E jogar aqui, aí abriu aqui, aí é só chamar a mamãe pra limpar o sangue